Música Oi capapeiros, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vai estar reagindo ao comeback do Luna Então vamos lá, gente, que eu tô ansiosíssimo Pra esse comeback, que é com Flippetet Então vamos lá 1, 2, 3 e... Play! Essa intro icônica delas que eu amo Ai meu Deus, eu acho que vai ser uma vibe bem verãozão, sabe? Não vai ser igual o Pintetown Pelos teasers a gente já viu isso, né? Mas nossa, olha essa de cabelo rosa Eu amei a cor Uuuuh, vai Bias Eu não sei, é um nome de quase ninguém, tá gente? Então Nossa, mas eu achei lindo A cor de cabelo dela E aquela de cabelo rosa escuro Nossa, tá uma vibe bem diferente do Luna Uma vibe bem do The Beauty delas Que elas fazem uma música assim, no estilo Meu Deus Olha que lindo esse cenário, gente Bem colorido Já chegou o refrão? Eu amei Eu nem sei o que falar Eu nem senti que ela chegou no meu refrão E eu amo quando acontece isso Gente, tá muito diferente Dos últimos lançamentos dela E eu amo isso Quando elas surpreendem, sabe? A gente, a Tune tá muito linda também Ela é minha segunda baixa Do Luna Olha essa cena, gente Que linda Eu amei esse refrão, gente Eu amei muito Porque a gente Eu nem senti que chegou no refrão É uma música assim, ó Ela não dropa Eu amo Quando acontece isso Nossa, elas arrasaram muito Nesse comeback, gente Deu 10 barra 10 Para esse comeback Tem uma vibe bem refrescante, sabe? Olha a coreografia Vai, Tune A Tune não vai cantar muito, né? Mas fazer ok, né, gente? Vou escutar muito essa música, gente Muito Arrasaram Esse pirulito Tava no começo também Eu amei essa música, gente Eu não esperava que a música Ia ser assim Tão lenta, sabe? Eu pensei que ia ser um verãozinho Mais agitado Mas eu amei Que elas me surpreenderam, gente O último comeback delas Se eu não me engano Foi com Peter Town Então Eu estava esperando uma música Do mesmo estilo Para a música de verão E elas quebraram totalmente a minha expectativa E eu amo quando acontece isso O refrão Gente Magnificou Eu amei que ele não dropou E não teve E não teve Desse break Eu amo Amei muito Então foi isso O vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Me seguir nas redes sociais Beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau